É o Andrézinho na voz É, mais uma vez ela se fechou pra relacionamento Ela tem medo de abrir o coração e acabar sofrendo Quebrou a cara tantas vezes, tentando encontrar o verdadeiro amor E com medo de errar outra vez, simplesmente ela se fechou Não quer saber de amizade nem de um novo amor Vai tirar isso da cabeça, a vida é tão perfeita Não tem o porquê ficar sofrendo triste assim Um dia você vai encontrar alguém que vai te amar Enquanto isso não acontecer, aproveita a vida e vai viver Simbora de um ICDs, o melhor de Jiquiriçá Meu parceiro Igor, meu parceiro Valdemar, Rancho da Serra Meu parceiro Emerson Santiago, blogueiro historiado vai É, mais uma vez ela se fechou pra relacionamento Quebrou a cara tantas vezes, tentando encontrar o verdadeiro amor E com medo de errar outra vez, simplesmente ela se fechou Não quer saber de amizade nem de um novo amor Mas tira isso da cabeça, a vida é tão perfeita Não tem o porquê ficar sofrendo triste assim Um dia você vai encontrar alguém que vai te amar Enquanto isso não acontecer, aproveita a vida e vai viver Mas tira isso da cabeça, a vida é tão perfeita Enquanto isso não acontecer, aproveita a vida e vai viver Meu parceiro não paredões, tamo junto, paredão pesado Tamo junto, história Andrezinho, a Rocha Music Amém Amém